Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, espero que todo mundo esteja bem, foi um dia um pouquinho mais puxado. Eu, novamente, como vocês podem acompanhar pelo Instagram, aliás, quem não teve a oportunidade, tem um vídeo meu no Instagram onde eu tô com uma skin cantando como... Eu não tô cantando efetivamente, né? É a Elza do Frozen que tá cantando, mas eu acho que é algo que não dá pra perder. Não vai acontecer com frequência, então quem não teve a oportunidade de assistir, está no Stories do Instagram ou no Stories do YouTube. A galera tem tido uma resposta dos críticos ali de arte moderna do nosso canal bem positiva. Então, acho que vale a pena ver. De qualquer forma, começamos, como sempre, com o disclaimer, o que eu falo aqui, minha opinião, forma como eu envio, isso não é de forma alguma, modo em geral, modo algum em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. O primeiro ponto que eu tenho que tocar, infelizmente, é justamente esse embrólio todo, de furo ou não furo a teto de gastos, de mexe ou não mexe com o jeito que o teto de gastos é composto, como é que faz pra viabilizar aqueles R$400 de auxílio, mais o trocado que eles querem dar pros caminhoneiros, e por aí vai. Então, assim, obviamente, é um momento de pressão, é um momento que a gente tá lidando com um possível quebra ou desvio ali de austeridade fiscal. Então, obviamente, não é positivo. Não acho que faz sentido esse derretimento do mercado financeiro, até porque vem acumulado em cima de outros derretimentos, por outros pânicos e desesperos do mercado. Acho que tá completamente descasado a realidade, mas com certeza nós temos algo aí a observar. Acho que ainda falta bastante informação. Lembro de meses atrás, a gente vê aquele desespero todo com a reforma do IR, do imposto de renda, que ia taxar dividendos e por aí vai, e até o momento não conseguiram passar absolutamente nada. Então, assim, acho que tem que ter um pouco mais de calma. Essa pressão toda jogada sobre o governo, especialmente com a saída do secretário do Guedes, que daí tem matéria aqui embaixo, acaba, na minha visão, colaborando. Por quê? Porque essa pressão toda mostra que aquilo ali não é o caminho, e aí não é só a pressão do mercado, é uma pressão de... A mídia tem falado bastante disso, a gente sabe claramente que não existe a necessidade de não dar o auxílio, você pode dar o auxílio de outras formas que não envolvam a retirada do financiamento daquilo, através do aumento do teste de gastos, ou do rompimento do teste de gastos, ou da remodelagem, excusa do teste de gastos. Então, assim, não é como se faltassem outras opções, mas é só uma questão de saber, de estar disposto a lidar com o orçamento, e aí envolve, obviamente, se indispor com o Congresso, porque teria que passar por uma redução nas emendas do relator, teria que passar por possível redução de fundo eleitoral, que, convenhamos, não precisaria daquele capital todo ali, poderia ter uma quantidade consideravelmente menor. Então, assim, é muito fácil... Como é que se chama? Eu ia falar de uma forma muito mal educada, mas, assim, é muito fácil fazer bondade com chapéu alheio ou algo do gênero. Acho que teria outras formas ali. A gente sabe que o governo não tem qualquer tipo de vontade de lidar com a responsabilidade que se tem em fazer um movimento que, claramente, tem cunha eleitoral. Se você está propondo algo que não pode ser desvencilhado depois, porque nenhum governante vai desvencilhar aquilo ali, vai desfazer aquilo ali, e você está propondo já com o intuito de ser só para o ano de 2022, a gente sabe que, claramente, tem um intuito eleitoral. Não estou nem julgando esse ponto. O ponto é que teriam outras formas de fazer que não envolvem ter que furar teto, é simplesmente a incapacidade ou a falta de vontade de assumir responsabilidade por um controle sobre um orçamento que pode ser manejado sem ter que furar o teto. Então, assim, é negativo? Com certeza é negativo. Justifica essa queda toda nos ativos? Não, não justifica. Especialmente com a temporada de resultados que a gente vai abrir na segunda-feira, eu acho que os resultados vão vir consideramente positivos de vários, pelo menos, ativos do portfólio. Então, não vejo motivo para esse derretimento todo e, ao mesmo tempo, sim, estou acompanhando o tempo todo. Estou sempre falando ali com vocês. Hoje culminou no vídeo da Elsa, mas, de qualquer forma, estou sempre ali com vocês e acho que é algo para acompanhar. Não é o fim do mundo, assim como não era em 2019, assim como não era durante a proposta da reforma do imposto de renda, assim como não era as 10, 15, 20 outras vezes que falaram que o Guedes ia sair e por aí vai. Então, assim, a galera do canal, pelo que eu vejo, pelo menos, não costuma se comportar como um animal de manada, então isso já me deixa bem feliz, porque a gente está indo de uma forma a ter um controle emocional e aprender a lidar com bolsa de um jeito mais pensado e menos com fígado e mais com o cérebro. Então, por isso, o vídeo da Elsa, porque eu citei ali a frieza da Elsa de lidar com a situação e tal. Não sei se Frozen foi o meu melhor momento como metáfora ou indicação, mas, de qualquer forma, a vida é o que é, minhas duas sobrinhas acabam influenciando a minha forma de fazer investimento. Então, assim, acho que esse ponto é um ponto que a gente tem que acompanhar paulatinamente, mas, novamente, essa pressão toda que o governo está sofrendo nesse momento ajuda a abertura de uma terceira via. A gente vê que isso daí reflete negativamente sempre toda a pesquisa que está saindo no executivo atual. Então, assim, acaba abrindo aquele espaço, acaba facilitando uma terceira via poder ir para um segundo turno que seria, na minha visão, pelo menos, consideravelmente positivo para um médio e longo prazo no que tange, eleição do ano que vem e por aí vai. Então, assim, como no xadrez, vale a pena não pensar só naquele movimentinho primeiro, mas pensar sete, oito, dez movimentos à frente. Eu acho que é justamente por isso que eu estou mais tranquilo com essa situação como um todo. Ah, Cassiano, mas se isso acontecer e tal, os juros vão subir, bababá, não sei o que. Depende de como acontecer, depende do que vai acontecer, depende do que efetivamente vai ser feito. Eu não sei se a galera lembra, mas imagino que sim, do sete de setembro até o dia oito de setembro era o fim do mundo, o apocalipse ia rolar um golpe militar. No oito, nove de setembro teve uma carta com a ajuda do nosso querido Bento Carneiro Temer com todo o respeito do mundo, justamente desfazendo muito do que foi feito naquele momento de bravata, de eu vou pra porrada, etc. Então assim, se tem uma constante nesse governo, é o passo atrás, é a volta atrás, é o não levar as coisas ao final. Então, bastante papo, pouca atitude efetiva até o finalmente, isso é o que a gente vê pelo menos até agora. Passando pra frente, eu coloquei aqui embaixo também a matéria do relator, que incluiu na PEC justamente aquela manobra pra aumentar o teto de gasto, que é a mesma coisa que furar, se você vai alterar a regra do jogo ou quebrar a regra do jogo, pra mim, diferença zero. Os ministros do Brasil e China discutindo a retomada da exportação da carne bovina, esse ponto acho que é bem relevante, e aí acho que entra uma parte ali com relação à Minerva, que vale lembrar, não botei aqui a matéria, mas fez ali um liability management de 400 milhões de reais, se não me engano, pegando dívida nova mais alongada pra pagar a dívida velha mais cara, então bem interessante, alongando ali o duration da dívida, mais do que isso fazendo ali um movimento de redução de custo de endividamento, muito positivo, isso daí está no fato relevante que eles mandaram, e com relação a essa reabertura e retornada de exportação da carne bovina pra China, o Brasil é um grande produtor, eventualmente eu acho que aquilo ali vai ter que ser aberto, tem aí uma briga tanto geopolítica por causa da quantidade de ofensa que o governo brasileiro faz pro governo chinês, desnecessário, descasado com a realidade, tanto faz, mas novamente, mais do mesmo, e isso daí vem junto com a capacidade deles de negociação comercial que eles ganham com esse tipo de momento de negócio de comércio exterior, de negociação de comércio internacional. Então assim, compreendo essa pressão, mas justamente o embaixador, se não me engano, chinês, já deu a palavra de que, olha, vai tentar acelerar, aqui não deve demorar muito, não sei o quanto é verdade ou não, mas independente disso eventualmente, eu imagino que tenha que abrir. O que a gente tem que ver é justamente a Minerva posicionada onde ela está, a gente tem hoje um, e aí é por isso que eu acho que é importante ter um portfólio diversificado. O dólar está explodindo, a Minerva é basicamente exportadora, a rouba do boi derretendo há muito tempo, consideravelmente abaixo daquelas máximas que a gente viu, se a gente tem uma reabertura do mercado chinês, eu acho que dá para imaginar o que acontece com aquele tipo de operação. Eu acho que é muito claramente positivo em uma situação de margens consideravelmente maiores e capacidade de venda consideravelmente maior do que a gente tinha antes, então vejo a Minerva muito preparada para abocanhar um segundo semestre muito positivo. O segundo semestre que eu digo é o quarto trimestre de 2021, porque o terceiro trimestre já passou, estamos aí em 22 de outubro. E eu não falei a data hoje nem nada, porque eu estou postando já na sequência aqui o vídeo para vocês. Um outro ponto mais geral, então a gente tem ali uma redução pela primeira vez em muito tempo do custo de envio por navio de bens, então isso não é incrível, mas assim, a primeira demonstração que nem aquela primeira queda que a gente teve no preço do minério, a gente foi a primeira demonstração de que a gente começa a ver alguns sinais em alguns pontos da economia de começar a querer arrefecer preço, acaba sendo uma destabilização, nada para levar como agora vai reduzir nem nada, mas assim, é algo para a gente observar, a ExxonMobil discutindo, discutindo grandes projetos petróleo e gás, por que eu estou mostrando isso aqui? Não acho que é negativo para o Ocean Pack nem nada, acho que é algo que pode nem vir a começar a acontecer, mas a gente começa a ver um direcionamento daquilo que eu falo de olha, não tem muito interesse em petróleo e tal, que é o que? O início de uma discussão de será que eu vou continuar empatando dinheiro aqui nesse tipo de operação que vai levar 20, 15 anos para pagar aquele poço e a gente está vendo o mundo justamente para um direcionamento mais eletrificado do que propriamente combustível fóssil. Então, passando aí para outros ativos, ativos não do portfólio, a B3 com dois investimentos bem interessantes nessa semana, a B3 é um ativo que a gente acaba meio que acompanhando, tangenciando ele, não peguei ainda para o portfólio, mas acho interessante, 10 milhões de dólares, uma rodada de investimento para Pismo, que é uma operação de serviço financeiro em nuvem, acho bem interessante, e compraram a Nelway, que é o maior movimento de diversificação da bolsa ali, eu não lembro ali do que é a operação exatamente, mas acho que é bem interessante, eu li essa semana agora, de cabeça não lembro, mas acho que é bem interessante justamente a B3 expandido, essa operação, a matéria está aqui embaixo, então para quem quiser ir mais a fundo ali, eu estou tangenciando só, é só clicar ali na matéria e dar uma lida a mais, e fechando, que eu acho que é interessante, dado que a gente tem menos vídeos essa semana, para a galera que está com tempo, a Nelway com o GMV, faturamento total desacelerando, custo de aquisição de cliente aumentando, e a ação sofrendo por consequência, a ação sofrer por consequência não é o ponto, o ponto é justamente o quê? O vídeo do canal fala justamente sobre o modelo, o vídeo da análise do IPO fala justamente sobre o modelo de negócio da Nelway, e eu acho que a gente está começando a ver aquele burburinho de abrir o capital, vamos ver como é que é, passar, e começando a ver aquele modelo de negócio que foi colocado naquele vídeo do IPO, se mostrando, mostrando ali qual é o reflexo disso médio e longo prazo nesse ativo, e aí eu acho que vale a pena dar uma olhada lá no vídeo da análise do IPO no canal. Passando para os ativos do portfólio, a Ômega Desenvolvimento contratando BTG para dar fluidez à fusão com a Ômega Geração, um embrólio todo, e agora a carta pedindo mais desconto, não acho que é relevante propriamente, mas é uma notícia que a gente tem ali, então deve ir mais um tempinho agora com participação de um terceiro independente para a fusão de Ômega Desenvolvimento com a Ômega Geração, para formar a Ômega Energia, novamente, só para saberem, a Mobi inaugurando o Centro de Distribuição para ampliar fatia do mercado nordeste, bem positivo, naquele movimento do feed, que eu comento, toda a live, toda a análise, por aí vai, de misturar o físico com o digital, podendo ter redução de custo de logística, podendo ter melhoria no que tange ali custo de logística, operação ficando mais capaz, tanto de disponibilizar um maior número de SKUs, de itens diferentes para cada cliente, independente da região, e a capacidade justamente de expandir isso, ganhando aquela capacidade de economia de escala, onde você consegue operar com um custo menor por estar mais presente, por ter uma operação maior. A Multilaser, anunciando a aquisição da Oba Box, justamente expandindo portfólio, não acho que é uma grande aquisição nem nada disso, mas é um algo a mais aí, vale a pena a gente sempre citar. A Riachuelo lançando a coleção com a Grifita ali na Moschino, então assim, acho que é um movimento que eles já tinham feito com o Karl Lagerfeld muito tempo atrás, é sempre muito positivo quando eles fazem isso, houve reclamação aí na Bolsa, na Bolsa, desculpa, no online, tiração de sarro, porque saiu um pouco mais caro, mas é justamente isso que eles fazem, geralmente essas coleções com co-branding, em conjunto, eles envolvem ali um trabalho de branding maior, de gerenciamento de marca maior e tal, e aí acaba que as peças saem mais aspiracionais do que propriamente miradas ali no público-alvo geral da Riachuelo, eu acho que é interessante, acho que bota ela novamente nesse espaço de poder produzir ali com outras marcas, e a Moschino é super conhecida, é uma marca bem interessante, então assim, vejo como muito positivo o direcionamento de continuidade de algo que eles vinham fazendo há muito tempo atrás, ali em conjunto também com a Disney, se não me engano, acho bem interessante, e acho que diversifica um pouco ali, abre um pouco mais espaço no negócio, continuidade do que eles faziam antes, então vejo como muito relevante, especialmente eles tendo dificuldade com o lançamento de coleção durante esse período de pandemia, e aí é o rolo com o estoque que teve anteriormente, e por aí vai. A rede Casas Bahia estreando live na Live Commerce na Aquai, a Aquai é justamente a competidora do TikTok, que saiu recentemente e começou a ganhar força agora, e aí esse Live Commerce está muito forte quando se trata de China, por exemplo, onde eu tenho toda uma livezinha e tal, e aí você pode comprar na hora, não sei muito bem como é que é esse esquema aqui especificamente, mas isso daí tem tido um resultado muito positivo em outros países, e acho que aqui no Brasil tende a vingar a Casas Bahia ali da Via, já faz esse tipo de coisa, acho que só vai aumentar o repertório deles de capacidade de venda, fizeram em novela também, esse tipo de coisa, então super positivo. E finalizando, os ativos do portfólio, a Fleury comprando o Laboratório em Pernambuco, Marcelo Magalhães, não sei se você já tinha comentado isso na semana passada, se eu comentei na live, se eu já tinha comentado, sinto muito, acho que é um movimento bem positivo, se não me engano é a segunda maior compra que o Fleury faz de operação, expandindo a operação dela naquele sistema de one-stop shop, justamente o andamento do que a gente fala na análise 300 vezes, de ampliação da operação e de virar um lugar onde você pode ir lá e fazer tudo naquele mesmo lugar, expandindo a operação aí, desculpa pela porrada. Falando dos podcasts, acho que essa semana tem um podcast para todo mundo que está interessado, tem cinco podcasts aí para tudo quanto é gosto possível, o What Next, TBD, falando sobre o Zillow, aquele iBuyer, eu não sei se vocês sabem o que é, mas basicamente você ia online, agora eles tiveram uma trava, mas ali ele explica o sistema do iBuying, que eu acho que é muito interessante para entender como é que estamos indo na questão de ganho de escala e capacidade de lidar com compra e venda de imóvel sem ter que ter propriamente o corretor envolvido. Então você basicamente botava o endereço, dados básicos da sua casa e dali mesmo, a Zillow já fazia, a Zillow é uma operação online, já fazia uma oferta para você ver, mandava um consultor que ia lá, batia duas fotinhos, e já recebia o dinheiro na conta, etc e tal. É bem explicado no What's Next CBD, Honey, I sold the house to Zillow, é o nome do podcast, está aqui embaixo o link, e é super interessante o modus operandi da Zillow e de fato, o cara fala durante o testemunho, durante o depoimento dele, ele justamente comenta, durante todo o processo eu achei que era um golpe que eventualmente eu ia me roubar dinheiro, eu ia pegar meu número de CPF, etc e tal, e não é, é justamente um processo bem interessante, bem clean, e que mostra para onde estamos indo, quando eu falo, por exemplo, de corretagem reduzindo, virando startup, por aí vai, eu acho que esse é um movimento bem interessante. O segundo podcast aqui, The Future of Everything, do Wall Street Journal, é a Zero Carbon Future 2, está justamente falando sobre como estocar energia renovável, é algo que a gente comenta eventualmente, então acho que é muito interessante dar uma olhada nesse podcast aqui embaixo, e aí falando sobre justamente estoque de energia renovável, o Odd Lot, da Bloomberg, que é um que eu sempre eventualmente passo aqui, falando sobre o joguinho X-Infinity, aqui embaixo, o X-Infinity é um desses joguinhos, é o primeiro que teve, pelo menos que ficou mais famoso ali que eu vi, onde você ganha criptomoeda para jogar e tal, novamente, não tenho nenhum interesse na questão da criptomoeda e tal, só fiquei interessante, eu estava muito curioso para saber exatamente como é que funcionava o esquema, não me chamou provavelmente a atenção, mas quem quiser entender melhor como é que funciona o joguinho, até porque, pô, ficam falando e falando e falando, você nunca sabe exatamente o que é, como é que é, do que se trata, e aí ali tem uma explicação de fato aprofundada de como funciona, tá, e por último, aqui embaixo, o vídeo da CINET, tá, e aí vídeo mesmo, tá, falando sobre reator nuclear modular, tá, e aí justamente mostra o vídeo como encaixa, como funciona uma dessas empresas que faz reator modular nuclear, que é um daqueles que eu comento quando a gente, eventualmente me pergunta na live em questão de futuro, de energia, eu geralmente comento, olha, tem pequenas, cuidado que a usina nuclear de grande porte é algo que assusta também, então você tem pequenos reatores nucleares que estão começando a ser viabilizados, até em questão de custo, tá, e esse daqui é um deles onde você pega e consegue transportar, por exemplo, você monta o reator e consegue transportar por um caminhão pra levar até o lugar e aquilo ali alimenta por X tempo uma quantidade considerável de pessoas, tá, então aqui embaixo bem interessante, acho que vale a pena ver até pra ter uma ideia, uma noção visual do que que eu tô falando quando eu falo daquilo, tá, então galera, por hoje a gente fica por aqui, tá, semana que vem a gente já começa direto com live na segunda às oito e aí logo na sequência começa a temporada de balança e aí Cassiano trabalha sem parar eternamente até matar todos os ativos do portfólio e aí depois a gente começa justamente a analisar novas operações, tá, de qualquer forma agradeço a presença de todo mundo aqui, dessa vez foi antecipado pra sexta, mas semana que vem a gente já volta a ser meio dia do sábado depois da live, amanhã a gente tem live de manhã às dez da manhã, tá, às sete da noite do domingo o Movimentos da Semana onde eu vou justamente comentar os ativos, os movimentos que a gente teve nessa semana, tiveram alguns, né, compra da Melny, compra da Guararaco, se não me engano também e justamente os ativos mais descontados, tá, então, precisando de mim, tô sempre no Insta, roubo e vesti com sim, vale a pena ir lá pra dar uma olhada no vídeo da Elza, bobear, eu trago a pessoa amada com aquele vídeo, tá, e por hoje a gente fica por aqui, vale lembrar que em abril de abril de abril a pessoa boa supera com o primeiro detalhe, um grande abraço a todo mundo e até amanhã na live às dez da manhã com a live by Warren, valeu galera, tchau tchau!